A gente vai usar mais um shiur de nomes! Toda quina feira um vídeo novo no canal, não esquece de acessar nossos sites www.minhavidaortodoxa.com para os nossos cursos fechados. Bom, gente, o nome de hoje é o nome que vocês me pediram. E é claro que a gente aqui do Minha Vida Ortodoxa atende com gosto. O nome é Sara. Olha aí. Sarinha, grande Sara. Bom, Sara tem muita gente que chama Sara, o pessoal gosta desse nome e tal. Então vamos ver se esse nome realmente é um nome tão bom assim ou se na verdade é Sara Matriar que ela conseguiu elevar esse nome de uma maneira boa. Bom, para começar, como eu sempre falo nos vídeos, a gente vai fazer a estrutura do nome. E essa estrutura do nome, para quem não entender, está lá nos primeiros vídeos eu explicando como é que a gente desenvolve isso, que legal? Então vamos lá. Sara, a gente tem as letras Shin, Res e Rei. Shin e Res são letras de extrema amidata dinha. Já começamos bem, né? Severidade completa na nossa Sara. Já o Rei é uma letra de Hesed Gamur, ou seja, é uma bondade extrema. Mas a gente vê que o Shin e o Res aí, eles dominam, tá? Então, primeira letra. Primeira e segunda letra. Já em termos de masculino, feminino e elementos, a gente tem o Shin sendo uma letra de fogo, ou seja, o elemento é fogo e ela é masculina. O Res, ele é uma letra do elemento de água e é feminino. E o Rei também é fogo masculino. É, também é fogo pelo elemento, é, né, o elemento, é sexo, sei lá, masculino. O que significa que a Sara, ela é mais racional. Olha aí. A Sara não é emotiva. A Sara realmente é uma pessoa mais racional, tá? Agora vamos lá. Sobre o nome. Primeiramente, é uma pessoa ativa, é uma pessoa com energia energética e tal, sempre tá em movimento. Mesmo quando se encontra entre amigos e família, ela sente necessidade de ficar chamando atenção, ficar se destacando, ela quer que olhe pra ela. Independente se for amigo ou não. Falaram assim, pessoas da sua volta. A todo momento, toda hora. Olha aí, é uma pessoa que vai te chamar atenção. Tem forte força na fala, ou seja, ela quando fala é afiada. Sara é tá, entendeu? Eu falo pesado. Se conecta e se relaciona com todos. Olha aí, tem bom relacionamento com as pessoas. Quando ela quer se expressar, quando ela quer expressar o que tem no coração, ela fala sem medo ou temor. Ou seja, fala na cara, isso aí também tem que, né, Sara? Vamos, né, segurar um pouquinho aí que pode ser que isso aí machuque outras pessoas. Se empolga de tudo o que acontece. Aí é empolgada, pessoa animada e tal. Às vezes, ela quer ter algo que vê e já parte pra comprar de imediato. Impulsiva. Olha aí. E compulsiva, né, Rabanina? Compulsiva, o que você fala? A pessoa não quer comprar... Opa, vi que era o comprado logo. É, sobre isso... Impulsiva é quando você compra demais. Ah. Ah, então não, não tá falando que ela é compulsiva. Tá, ó, tá bem. Impulsiva. Obrigado pela correção. É português, é caramba aí. Sobre se ela deve sempre pensar bem com pensamento saudável antes de tomar qualquer atitude. Porque senão ela, né, vai, né, gasta tudo. Tá preparada pra dar duro. O principal é chegar a um posto honroso. Ou seja, ela tá buscando realmente ali o cavodo. Ela tá querendo uma situação melhor e tudo. E ela vai, cara, tem que ir, vai. Ela só vai com força e com muita atitude. E o objetivo dela é honra e riqueza. Olha aí. Ela tá pensando no mundo material. Para se sentir segura e sustento. Ela tem essa necessidade de que ela precisa se sentir segura ali. Tipo de, beleza, o dinheiro tá chegando certinho e tal. Como eu falei, é a questão do raciocínio. É o, no caso que a gente falou, o xin e o rei. São duas letras ali que são elementos de masculino. Pé no chão e tal. Não sei o que, racional. Ela entra muito nisso. Pô, preciso de uma segurança, preciso de uma estabilidade aqui e tal. Não sei o que. Sem pedir ajuda de ninguém. Olha aí. Também não gosta de pedir ajuda. Tem quem a cerca que a estima e se conectam a tudo o que ela faz. Ou seja, tem pessoa que segue ela. Fala, cara, Sarah falou, a gente vai junto. É uma líder. E tem aquelas que evitam de estar ao seu lado. Olha aí. Tem aquela pessoa que fala, ó, Sarah, não me dou bem com Sarah, não. E ela não tá nem aí. Maravilhoso, né? É uma pessoa que ela é segura de si, que ela fala, dane-se, entendeu? Mulher forte psicologicamente e de corpo. Olha aí. Musculosa. Não tô falando isso. Ela é forte com... Realmente é uma pessoa que talvez não tenha tanta fragilidade para doenças. É uma pessoa que tem um psicológico forte para enfrentar várias bombas que tem na vida. Em todo lugar, ela procura calor e conforto para toda a ação. E quando se conecta a Torá e me desvolta constantemente, aí ela tem o mérito a um pouco de silêncio e calma e viver com o Emuná. Que tudo tem supervisão divina. Ou seja, ele falou o seguinte, ela é uma pessoa que busca um carinho, ela quer esse carinho, ela quer esse conforto, ela quer uma tranquilidade e tudo. Porém, ela só vai encontrar quando ela estiver conectada com a Torá que é do chá. Sem a Torá que é do chá, ela não tem nem esse pouco de silêncio e calma que ela tanto busca. Pela força da letra rei, que ela tem no final do nome, ela consegue ter filhos com brajá e segulá, por temor aos céus e com pureza. Ela tem que ter essas condições e aí ela consegue ativar a letra rei dela, que é o que vai trazer para ela, né, beseta sempre, abreviar, né, ter filhos. Tem coisa que ela é cabeça dura, fica com a opinião dela, sem motivo nenhum, e quer que assim seja obedecido. Olha aí, Sarah, não dá, não dá, tem que saber abrir mão. Entendeu? Tem que saber também que nem sempre as coisas vão ser de acordo com o que você quer, beleza? Vale a pena ela tentar prestar atenção aos que acercam que eles também querem o seu sucesso e não impedir o estabelecimento da casa e família. Ou seja, ela é uma pessoa que busca tanto esse questão do sustento, tal, não sei o quê, que pode ser que isso seja um empecilho para querer o quê? Casar, família, tal, também ter nozera. Então, eu falo assim, calma, Sarah, as pessoas querem te ajudar também, não querem somente ir contra você. Então, você vê que Sarah é uma pessoa ali que ela é meio dura, hein, meio difícil, tá vendo? E, para terminarmos, a frase que a gente fala para ser salvo do Yomadino, para quem tem esse nome, é A gente começa com Shin e termina com Rei.